Vamos ter algo em mãos, estou vendo, e aquilo que nós vamos ter em mãos, vai provar com uma palavra que vai sair da nossa boca, só que uma igreja que tem discernimento, esta a igreja quando vê situação e que ela coloca a boca no pó, Deus mostra o que está por detrás de algo que parece ser verdade, mas é mentira, ainda mexeu.